Oi pessoal que acompanha a CO2 Brasil, vou mostrar aqui para vocês hoje como colocar uma bandoleira tática, uma bandoleira de um ponto só, de apenas um ponto, em carabinas que não tem a furação, na coronha tradicional ou na coronha aberta, é muito simples, olha só, é apenas uma parte, uma alça, a bandoleira está aqui, a bandoleira tática, eu vou colocar ela, para você colocar na carabina tradicional, o próprio peso da carabina faz ela fixar, ok? Está aqui, olha, ficou bem presa, olha como ficou aqui, tá? Ficou bem presa, posso soltar, olha, não vai cair, tá? E não muda em nada a característica técnica da carabina, você não vai ter problema de que ela caia, tá? Na frente, você usa ela assim, na frente, você tem acesso rápido a ela e também pode usar atrás se quiser, tá? Sempre vai ficar fácil, você tem que deixar uma altura que passe debaixo do ombro e fica bem próximo a mão do gatilho aqui, olha, tá? Esse é o caso da coronha tradicional, coronha vazada é a mesma coisa, só que você vai colocar aqui, tá? Mas o sistema de uso é o mesmo, ok? Na frente, perto da mão aqui, olha, né? Atrás aqui, olha, ela passa muito fácil debaixo do ombro, olha, carregar atrás, ok? Espero que tenham gostado, tá? É muito simples, fácil, não tem complicação nenhuma não, tá? Muito obrigado, até a próxima!